Somos grátis pelo mar, somos grátis pela dor, somos grátis pela chuva que cai. Somos grátis pela voz, pela voz que tu nos dá, que esperta a nós agradecer. Somos grátis pela fé, somos grátis pela paz, de esperança que nos dá poder. Somos grátis pela voz, somos grátis pelo amor, somos grátis por estar a fim. Somos grátis por todos os nossos amigos aqui de Sente, somos grátis pelos nossos coleguinhas, por nossas queridas tinhas. Somos grátis pela voz, somos grátis pela voz, somos grátis pela voz, somos grátis pela voz, somos grátis pela voz. Somos grátis pela voz, somos grátis pela voz, somos grátis pela voz, de esperança que nos dá poder. Somos grátis pela voz, somos grátis pela voz, somos grátis por estar a fim. O Senhor com Deus! Rei Gui Boca, Davi, somos gratos. A CIDADE NO BRASIL Daqui cinco, seis dias, de estar deste tamanho assim, as crianças não, só crescemos um pau de ano em ano. Olhem bem, carinho, já tenho seis anos e não gostei de um metro. Vestir com as pernas, entre esse pescoço e nem assim mais alto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Amém. 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 Álvaro Nunes Perdigão. Amém. 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 Arthur Andrade Teixeira Dias. Amém. 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 Bruno Farsini Mandel. Amém. Luluu Farsini Mandel. Eliana da Silva-Sonsart. Amém. Fábio de Paula Narcântico Fábio Francisco Ribeiro Vieira Felipe Reis Oliveira Gabriel Sarai Estevam Cláudia Tatiana Andrade Noc Henrique Gabriel Bocada Meira Fábio de Paula Narcântico Fábio de Paula Narcântico Fábio de Paula Narcântico Maria Natal Péu de Paula Narcântico Natália Sález Dias Patrícia Ocada Sato Paulo Dutra da Silva Raquel Arcebesto dos Santos Ricardo Braga do Nascimento Tiago Domingos Tiago Domingos Tiago Domingos Tiago Domingos Vivian Evelyn Benamente So, Wellington Toshioki Fukudoni, Alonis Serafim Soares, Fernando Santos Escardino Maceiro. Débora Marmosa dos Santos, Felipe Augusto de Alonso, Henrique de Almeida, Fabiana Alves da Silva. Alguma criança que a gente vai receber? Todos receberam. Música 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 Nós não podemos deixar de agradecer em primeiro lugar a Deus, porque Ele tem nos proporcionado a tudo isso, é um presente que Deus tem dado a cada dia, a cada mês, a cada ano, E esta realmente foi uma festa extraordinária Mas nós queremos agradecer de uma maneira muito especial Aos pais E também bem divertindo A Berenice E as suas auxiliares Que gostariam que elas recebessem você Cristiano Márcia E Márcia E Márcia E Márcia Márcia E Márcia Que já foi embora Tem mais alguém que não acreditamos Que foi por aí E acredite que se nós chamássemos aqui O Sérgio E E mais Que está ali E vai ter uma vez aqui E também Está ali a Aline Está ali a Elvira E Mais os rapazes Está aqui o Sérgio Mais alguns que estavam aqui ajudando Tirar a areia A mesa Obrigado também Ao Gui Júnior Que tem se dedicado Nessa imagem Ao seu auxiliar Também ali Ao Wilson E ainda o Sistemi Que Nos cedeu Bondosamente Este aparelho Este telão Vejam bem Nós não temos condições Nem de citar um dedo a um Está aqui o Davi A Ivone Está ali a Ainda mais O que passou o Deus Está aqui Aurelio Gente São muitas Muitas pessoas Que têm colaborado Com a gente Mas de uma maneira Especial Vocês Que confiam Os filhos A nós E Nós Durante o ano Fazemos o possível Para entregar Bem Mais Educados Mais Conhecedores De tantas coisas Em comparação Ao que Chegar aqui Nesta Nesta Nós gostaríamos De continuar Comendo os Os filhos Para Chegar O Itapazelli Para vir Até 2º Então Vamos Então Todos Mais Uma vez Bater palmas Para Este Grupo A minha Estação Nós Estudamos No período Da tarde Gostaria de pedir A gentileza Que amanhã Vira outra Formatura A festa Do pré-caminha Gostaria que vocês Não deixassem Não saísse Não 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 A saída Nossa Mas de uma forma especial Pelo dom da vida Por que nos preservassem Saúde E com esta linda festa Que nós assistimos nesta noite E estas crianças Possam continuar Se desenvolvendo Para o Teu louvor, abençoe a cada pai, a cada mãe, a cada familiar, para que eles possam ser instrumentos para que estes meninos e meninas possam continuar crescendo para o Teu louvor e também para a sociedade. E em nome de Jesus, nós te pedimos, que nos despeçam essa glória com a paz. Amém. Embora pequenina Responsável, sei que sou perante Deus, pois Ele disse assim e não me excluiu, embora eu seja pequena. Voa sós o sal da terra Voa sós o sal da terra Não vai difícil de entender as palavras Tente provar Algo sem sal E assim você vai compreender Se não pudermos viver Este mundo com amor De nada vai agitar Viver somente por viver Nós, crianças, nós entendemos bem As palavras de Jesus Que ao vir aqui Pode ser assim Deixar Deixar as bênçãos Deixar as bênçãos vir a mim Porque Que assim você vai compreender 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 Se não pudermos viver Vem ver das palavras, vem te provar, vamos pensar, é assim você vai compreender, é assim você vai compreender, vai compreender. E assim você vai compreender, vai compreender. 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 o o o o o o o o o E aí, olha, o cara está sempre que vai me casar, né, no dia da rua, que tem uma rua, uma vinda, que teve. Aí, então, assim, a gente vai me casar aqui, ó, e aí, imagina isso, ele vai me casar aí, e aí, ele está por aí, aí, também, está aqui, o Javier, e, aqui, é a gente vai nos doblar, mas está nelante, e aí, olha, o Cadanceaud, está aqui o Ocon напutado, é, olha, então, aqui, tá. E aí, olha, a gente vai lá dar, você vai me casar aqui, ó, tá. E aí, olha, a gente vai, tá aqui, tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.